salve galera do youtube, estamos aqui mais um série de nosso série pokémon rubi e nós também estamos parando aqui em Delfort's Isla de US City Tau, Delfort Tau, e paramos aqui, ainda não fizemos nenhum avanço, foi com as canas aqui da RodeRom, claro, adoro pescar por favor de um RodeRom aí, obrigado aqui a RodeRom, e Furniture of Warfly, Rode, a Port Lady, tá bom paramos com ele aqui, só dá isso, e aqui é feito esses treinadores né, aqui tem um item que eu não me engano, não tem um item, só uma passagem treinadora, mas aqui tem um Stardust um Stardust, e eu posso aqui, peraí, só dá uma zoada aqui eu não disse, tem uma pokebola aqui, tem uma pokebola, sempre olha galera, sempre eu dou uma dica sempre olha esses cantinhos assim ó, bem suspeito, aqui não tem, não poderia ter aqui você tem que falar com esse carinha, é da Game Flash né, não me engano é, Flash, likes, botou, eu botei o Game Flash, mas passando esse Game Flash um pokémon que aprenda Game Flash, um deles que aprende, é, que tem aqui nessa caverna é o Abra, então você arrasta esse Abra aqui né, peraí, cadê você Abra, aqui é um Aron, esse lugar aqui, quanto isso, outro Aron, outro Aron, um Zubart, como que eu vou afetar um Zubart, tipo voado ainda mais, cadê você, agora eu achei um pokémon que tenha, que aprenda, é, Flash, ah, passando melhor, eu sei um pokémon, dá um pausa aqui, já, já, eu volto pra contar a saída da caverna, eu achei um Aron, então vamos, de pokébola nele, pokébola nele, vamos lá, vamos lá, pokébola, pokébola, buenas, vamos lá, outra pokébola, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, os outros pokébola, capturamos né, vamos lá, você quer dar um nome a seu Abra, vou botar aqui, não, não vou botar o nome dele, opa, eu não gosto de colocar nomes, opa, vamos lá, botar aqui né, pronto, temos que enfrentar o Leader, agora o Leader de Ginásio, né, podemos usar o HM Flash, aqui foi só um adianto, pra nós lá, não precisa tá correndo de novo, então vamos lá, um tal de Leader, tananã, tananã, pam, 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 aqui, até aqui pra cima não tem nada ainda, e aqui, aqui tem batalha, uma batalha já, tem um cara, uma menininha, vamos lá, pra cima daquilo, aqui, tem o Midi Tate, o Midi Tate ali já usou, né, esse Midi Tate é bem chato, aqui o Ember nele, o Enas, aqui tem mais uma passagem, aqui tem outro treinador, bem aleatório, tem um Machop, um treinador do Robo Kick nesse Machop, deixar o Kambuski level bem, vai bem a vantajoso, e outro treinador aqui, com outro Medi Tate, um Medi Tate bem chato, o Ember da Vida, com a Mimata ali, né, aí é um Machop, Machop, um ali do Bobo Kick, do Bobo Kick, leve vinte aí pro Kambuski, aqui pra cima da Rata é um Leader, mas eu acho que não tem mais uma batalha, então vou botar aquele jeito de recuperar aqui, né, vamos em Pokémon, vamos lá, opa, não é aqui, e é aqui pra baixo, aqui, aqui, Buenas, vamos abrir aqui, por aqui, né, vamos lá, vamos lá, com a Ferreira Joy aqui, aqui no Leader de Ginásio, vamos lá, por aqui ó, por aqui, eu acho que por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, vamos lá, oh, meu Ford de Leader, blabla blabla, tipo Fag, aí dá o Book Up, um golpe bem top, aí Book Up, vamo lá, vamo lá, vou atacar aqui com o Kambuski, um, no Bobo Kick, 1, 2, Hit To Team, Karate Shop, Double Kink, Buenas, isso matamos o primeiro, Buenas, Wing Attack, Hit Kill, 1 Hit Kill, isso, Buenas, se ele ganhou mais tantos de XP, aí ganhamos o Leader Brawler, vamos lá é, Nuzlocke Nukerbent, Buenas, Nukerbent Level 30, não sei o que lá, HM, obtemos o TM8, TM8, BuKup, ele aumenta a despesa, é, bem bom, bem bom, tomamos aí uma boa experiência, e agora podemos enfrentar o, não enfrentar não, podemos ir ajudar o, dar a carta do bicho lá, do Presidente, vamos lá, Oxi, vamos aqui, vamos recuperar, ah, recupera a dúvida, ganha aqui, uma Bank, Cadê, Pokeboa não, aqui, Flash, HM Flash, vamos lá aqui para o Abla, não é para o Abla, de Bukup, vamos ensinar Bukup aqui, por, 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 Cambuvis Canyon, vamos lá, Bukup, yes, tirar o Scratch, por dentro, pegamos o Bukup, pegando aqui na rota 106, ele está aqui nessa caverna, vamos lá, aqui, vamos aqui, uma Corrita, também uma Corrita aí, tem aqui o Carey, vamos botar aqui, o Tailor na frente, está quase virando um Suelo, Suelo, Zeras, Mentops, Zeras, outro Pokémon, um Zubat, meu Deus do céu, um Zubat, e já podemos usar o HM Flash, vamos aqui no Abra, Flash, o Poena não é tanta coisa assim, mas, já é uma Corrita boa, aqui no Zizagon, pegar o HM que está nele, é, um Kiki, é, pegar aqui esse HM, né, um Revival, já ajuda muito o Revival, é o primeiro Revival aí, nosso Shilax, vamos lá, aqui, não tem nada, por aqui, um Pokémon, um Aron, um Aron, um Aron, vamos usar um Aron, não vamos, vamos usar um Aron já, Aron dessa vez, vamos levar no Aron, aqui, dessa vez, outro Aron, nós vamos e Aron também, não vamos, e Aron, e aqui, né, o Aron, se não me engano, esses Aron aqui são meio fortes, então, eu tenho aqui um Repel, vamos usar esse Repel aqui, e tentar chegar mais longe possível aqui, vamos lá, aqui tem o item, o Revival Stone, é feito Repel Off, já chegamos aqui, e aqui, já temos aqui, vamos lá, um pouquinho de novo, lá, tem mais quantos, eu tenho 47 também, vamos aqui, já podemos sair, aqui, Buenas, sai daqui, né, Buenas, aqui, saímos, vamos lá, aqui pra baixo, com carinha, A riot got my friend, I fly still again, ah, tudo isso que ele vai não tem isso aqui, né, Apertar a boca, não, aperta a boca, o Buenas, obrigado, agora vamos ter que pegar aqui pra cima, né, muitos caminhos a ser feito, aqui, vamos lá, aqui, aqui não tem nenhum item, não, não tem nenhum item, tem uma batalha, é um Shudomish, o Mish aqui da vida, não, não aparece aquele, nem, são XP Shere, outro Tailor, talvez é um Tailor, não, ó, o Tailor, opa, aqui tem um item, o melhor item é que aqui tem um item, um Kaskun, não, não tem, esse aqui eu acho que já peguei, eu acho que já peguei, lá, aqui, aqui, vamos lá pro Presidente, vamos dar a nossa experiência, aqui no caso, nosso Experiência Sharm, Sharm, vamos lá, chegar aqui no veinho aqui, né, no Presidente, Presidente Vieira, cadê todos os brutos, aqui, e aí, valeu, aqui 10 minutos de vídeo, tá bem maneiro, 10 minutos de vídeo, aqui, então, tá chegando aqui, né, isso aqui pra baixo, aqui pra baixo, agora podemos voltar no veinho novamente, se não me engano, podemos ir, vem novamente, aqui, 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 velhinho, né, po, aí, vamos aqui com ele, sim, quer ir, vamos lá, aí, agora quero ir, não, agora quero ir para Sleupoatau, Sleupoatau, não, Sleupoatau, Sleupoatau, Bueno, valeu aí, e aqui, vamos lá, nossa primeira batalha, chega aqui, Ingatech, vou botar nessa carinha, não quer batalhar com a gente, quer fazer uma batalha, aqui é, Bueno, se você achou uma batalha, Ingatech, Suelo, Suelo, Pronto, Telho e Volu para Suelo, Uou, Bueno, Sleupoatau, Suelo já, equipe bem fortezinha, já tá ficando aí, né, equipe, a gente tá dando de vantagem, vamos lá, vamos aqui, double kick em você, double kick nesse outro, e double kick nesse outro, valeu, de ataque, não, não quer chance de ataque, e aí, vamos lá, vou botar esse aqui, vamos botar esse aqui, né, um dele, double kick, tem outro machope, double kick, outro machope, double kick, valeu, tem essa outra menininha, tá botando ele aqui, né, vamos lá, um, coldin, matando essa coldin, vamos botar esse outro, um Azuril, aqui, outro aqui, double kick, Buenas, vamos lá, aqui, só da pop, valeu aí, não joguei de graça, matando essa do cara aqui, vamos lá, double kick, um double kick só, double kick, Buenas, pegamos aqui outra cidade, a light of light, não sei das quantas, aqui pra cima, né, e aqui tem umas casas, também, vai ser explorada, não dá nada aqui demais, aqui no logo, feito Pokémon, e, senta aqui, que aqui é uma coisa, e vamos lá, né, como aqui, com vários Pokémons, vamos aqui pra cima, né, temos que entrar aqui, pra que eles tem magma, sai dali, aqui, não tem nada, acho que é só falar com essa ali mesmo, não, deixa eu falar com aquele dali, o cueco não tá lá em cima, vamos lá, já fala com tudo aqui, ficamos preso aqui, né, também, vamos lá, Buenas, agora todo mundo sai dali, vamos lá, então vamos pra aqui, e, como eu disse, que não saiu, então vamos tá entrando aqui, no covil magma, ó, é o close, me que eu vou, seco, vamos, pronto, então, ah, que magma, o lado, tem 46, vamos tá aqui, né, vamos aqui com esse bichinho, com esse carinha, e, Locke, Nuestone, a Hapar, vamos lá, com esse pescadinho aqui, dobo pig, levantando o primeiro, levantando o segundo, com o bate da vista, vamos dar um, um, um book up, o outro, e o dobo pig, mas não, o dobo pig aqui vai ser, espera, vamos lá, ah, não foi nenhum, não foi nenhum, mas é pra ser melhor o dobo pig, mas, vamos lá, que magma, a prof, pokémon, ah, o que vai estar com nós, vamos lá, botando aquele, botando aqui, botando aqui, botando aqui, botando aqui, botando aqui, por aqui, e, galera, se inscreve no canal, deixa o like, foi só até aqui mesmo, né, só pra dar uma, arreglada utilizada, é nóis, falou!